Assim que Jorge Sampaoli foi anunciado como treinador do Atlético no início de março, já era possível prever que o clube mineiro passaria a ter uma postura mais agressiva no mercado de transferências. Isso porque a garantia de reforços foi uma das exigências do argentino para fechar com o Galo. Desde então, o técnico acompanha de perto as movimentações de mercado e sem jogos para gastar toda a sua energia participativa e diretamente de prospecções. No caso de Bueno, o treinador conversou diretamente com Zico, diretor técnico do Cachima Antares, como o próprio Galinho revelou. Vale destacar que a participação do treinador se restringe à fase de pesquisa. A partir do momento que há uma negociação, o principal encarregado passa a ser Alexandre Matos e o principal responsável por viabilizar o negócio, o presidente Sérgio Sete Câmara. A partir do momento que há uma negociação, o presidente Sérgio Sete Câmara. A partir do momento que há uma negociação, o presidente Sérgio Sete Câmara. A partir do momento que há uma negociação, o presidente Sérgio Sete Câmara.